Se eu tomar um dano, eu vou mostrar minha cara Então vamos lá Toma! Agora mostra a sua cara Que? Ah, isso não vale Vale sim Mostra ela agora Você é um trapaceiro, eu não vou mostrar Até porque você ia rir Ah, é Então você vai ver só Eu tenho um plano pra ele revelar o seu rosto Essa daqui é a casa do Cadres Que ele demorou um mês inteiro pra fazer Eu vou encher de TNT em volta dela E se ele não me mostrar a cara dele Eu vou ativar Eu vou até colocar por dentro Pra ele morrer de medo Ele vai ter que me mostrar o seu rosto Não tem como Tô voltando pra pegar itens no baú Pera aí Por que tá cheio de TNT na minha casa? Deixa eu tirar isso daqui Imagina se explode Então você chegou Ué, Bento? Me ajuda a tirar essas TNTs Alguma pessoa do mal colocou elas aqui Foi eu que coloquei, seu bobão O quê? Por que você fez isso? Se você quiser descobrir como é minha cara na vida real É só você clicar aí no canal e entrar nesse vídeo Eu vou fazer isso aí no canal e entrar no canal e entrar no canal